Era pra ser uma aproximação romântica. Muito legal o samba, né? É, pode crer. Qual é seu nome mesmo? Me leva! Difícil, vai ser disfarçar a vergonha. Poliana e João tiveram que se esconder correndo. Agora, precisam esperar o momento certo para fugir da Tia Luísa. Nesta segunda, nove da noite, após carinha de anjo... Eu não sabia que eu tinha visitas. Quarto capítulo D. As aventuras de Poliana. As aventuras de Poliana.